No último episódio tivemos duas grandes contratações, Richarlison e Fekir. Inclusive, quem assistiu os primeiros episódios viu que ele deu um show de bola em cima da gente, e já que ele deu show, trouxemos ele para o nosso lado. Hoje teremos a nossa estreia na Copa da Espanha. Jogaremos contra o Sevilla pela fase 16 avos. E atualmente estamos na terceira posição da La Liga, 11 pontos atrás do líder. Sim, trágico. Já na Champions, conseguimos classificar para as oitavas de final e nós vamos enfrentar a Lazio. É isso, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Modo Carreira no FIFA 21, os novos gigantes. É, aqui quem vos fala é Double e este é o Double Doe, galera. Sim, como vocês viram, o próximo jogo vai ser a nossa estreia pela Copa da Espanha. Mano, vocês viram aqui no detalhe? Olha quem está no nosso time. O Pombo, mano. O Everton vai fazer muita diferença. A gente tem um grande atacante no nível dele. Para ser um grande time é essencial. Então, vamos lá. Primeiro jogo contra o Atlético de Bilbao. 16 alvos. Vamos então. Primeira partida desse episódio contra o Atlético de Bilbao. Mano, easy. Easy, 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 mano. Tentou. O cara marcando muito bem. Não conseguiu tirar a bola. Toquei no meio. Chegou a bola para Fekir. Vai no Richard e Supombo. Não consegue mais. A bola sobra para ele. Vai tentando. Conseguiu o drible. Chutou. Mano, essas duas contratações. 15 minutos de jogo. 2 a 0. Os dois novos contratados fizeram um gol. Vamos embora, mano. Camavinga jogando. Apesar da substituição, Camavinga e Balotelli demonstrando bom futebol. Eles vão tentando. Abriu tudo. Condé. Fazendo a cobertura. Tentou o toque. Está impedido? Não. 2 a 1. Calma. Calma. Não vamos pipocar. Vamos para cima. Belo toque. Camavinga. Hum. Bom. Acabou. Fim de jogo. 2 a 1 para a gente. Com a saída do Pombo e do Fekir, o time caiu muito de produção e tomamos um gol. Mas o importante é que conseguimos a vitória e conseguimos poupar também o Fekir e o Pombo. Sevilha contra Elk. Elk eu acho que é o nome desse time. Olha, eles estão em 19º lugar. Eu vou escalar o time titular e vou simular essa partida. Aliás, eu acho que eu vou simular mais do que apenas essa partida. Eu vou simular as duas próximas partidas. Ai, tinha um mais jogo da Copa ali que eu não vi. Derrota! Meu Deus, perdemos um jogo da Copa. Fiz merda, fiz merda, galera. Por quê? Tinha um jogo da Copa aqui no meio e eu não vi, mano. Será que fomos eliminados? Caramba, mano. Como o time titular perde um jogo da Copa, velho? É um bagulho que não tem sentido, né, mano? Ah, e por desatenção, vacilei e perdemos, né? Perdemos aqui, fomos eliminados pelo Elk nas oitavas de final. Na moral, a gente tinha plenas condições de ganhar esse campeonato. E olha, além disso, nós empatamos os dois jogos da Liga, velho. Ou seja, o time tá indo muito mal sim quando não atua. E com certeza isso aí vai impactar negativamente na tabela. Vamos dar uma olhada. Foi a decisão mais burra que eu fiz. Com esses dois resultados aí, a gente perdeu posição. Estamos na quarta e estamos a 15 pontos atrás do Barcelona. Vacilamos, não tem jeito. Tinha que ter prestado mais atenção. Eu assumo o BO. 15 pontos atrás do líder? Muito dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa. Mas ainda temos a Champions pela frente. Pelo jeito, a gente vai ter que... Ó, seguinte. O objetivo principal dessa temporada vai ser a Champions. E vamos jogar mais uma temporada no Sevilla pra ir atrás da Copa da Espanha e da Liga. Beleza? A partir de agora vai ser uma grande prova. Vamos jogar contra o Barcelona. Agora é hora de provar dentro de campo que sim, a gente tem condições de ganhar e bater de frente com o Barcelona. Então é isso. Vamos pra segunda partida desse episódio. Depois de um vacilo, de ter simulado tudo. Vamos ganhar essa aqui. Messi, o homem. O cara. A tela é dele. Mas, mano. Do nosso lado a gente tem uma grande equipe também. Vacilamos. Estamos a 15 pontos do líder. Mano. Vamos diminuir essa diferença? Vamos diminuir pra 13? Vamos pra cima. Meu Deus. Aí é o Messi, né? Aí é o Messi. Que tocasso que ele deu pro Dembélé. Recebeu. Ai, se a bola chega. Sobrou no Lucas. É o jeito. Chutou de longe. Fez o que deu, Lucas. É isso. É isso. Tava bem marcado. Não dava pra correr pra frente. Não dá pra avançar. Olha que bela bola. Oportunidade de ouro. Chutou no gol. Em cima do goleiro. Não, Lucas. Nossa. Que chance. A oportunidade deles é muito boa. É. 2x0 pra eles. Fim de jogo. Péssima. Péssima partida. Líder abre 18 pontos pra gente. Mano, esquece a Liga. Agora o foco é a Champions. E pior. A gente vai enfrentar os times nesse nível na Champions. Então a gente tem que melhorar urgentemente a nossa performance. Você quer notícia ruim? Você quer? Então eu vou te dar mais uma. Com esse resultado, além do líder aumentar a diferença pra gente, a gente saiu da zona da Champions. Cara, o mínimo que a gente tem que ir atrás é a Champions. O mínimo. O mínimo. A gente tem que conseguir a vaga pra próxima temporada na Champions, uma vez que a gente vai se manter nesse elenco aqui na próxima temporada. Então, tá crítica a situação, né? Vamos simular a simulação rápida. Vou parar as apostas antes, claro. Quatro pessoas na vitória e uma no empate. Simulação rápida. Vamos ver. Meu Deus! Que absurdo esse time, velho. Que absurdo. Um elenco desse com esses nomes empatando o jogo com o Uesca, velho. É um absurdo isso, na moral. Nossa, velho. É um absurdo. Os caras querem me derrubar. Não tem outra, velho. Ó, boas notícias. Pelo menos, o Atlético de Madrid também empatou. Então a diferença da gente se manteve em dois pontos. Ô, Granada. Galera, eu não vou jogar essas partidas. Eu não vou. Aleluia, irmão. E ainda de 1x0 só. Mas ganhamos. Vamos jogar pela Champions. A gente perdeu tudo. A Copa da Espanha também eliminada. Na Liga, estamos com chance zero de ser campeão. Estamos com 18 pontos do líder. Nosso único título possível é o mais difícil dentre eles. A Champions. E agora estamos na oitava de finais. Um jogo contra Lásio. Um jogo dificílimo. Mas nós fomos líderes da fase de grupos. Esse é o momento. Essa é a hora. Galera, não tem outra escolha. Só a vitória importa. Lásio contra a Sevilha pelas oitavas de finais da Champions League. É isso, galera. É tudo ou nada. A gente não tem mais nada na temporada. Não temos Copa. Não temos La Liga. Só essa partida importa. Só esse campeonato importa. Vamos embora. Pô, não vai assim não. Meu, o atacante avançou. Sem o pedido, velho. Aí é difícil, mano. Aí é difícil. Fernandinho. No Fekir. Fekir para a Richardson. Limpou. Vai que é tua. Vai que é tua, Richardson. O Pombo foi contratado para isso. Para esse momento. Lembrando que Champions tem gol fora de casa. Vale mais. Esse empate está levando a gente para a final da Champions. Para a semifraza. Quarta de final, né? Que gol fora de casa vale mais. Eles estão marcando muito bem. Estamos dominando o jogo por enquanto. Fekir. Passou. Limpou. Vai para o chute. Fekir. As duas contratações estão fazendo valer o dinheiro investido. 2x1 de virada. 2 gol fora de casa. Deixa muito confortável para a gente o resultado. Na volta a gente vai jogar em casa. Estamos bem. De virada. Vamos. Toca. Bem. Tocado. Devolve no balô. Faz balô. É artinheiro da Champions. Eu tenho que ver isso, mano. Ele está fazendo muito gol na Champions. Fim de jogo. 3x1. Ganho. Mano, demos show. Não foi nem tipo jogamos bem. Demos um show. Jogamos demais, velho. Esse campeonato é nosso. 3x1 na casa deles. Um gol fora de casa. Resultado espetacular. Espetacular. Meu Deus, guys. Vocês querem boas notícias? Então toma. Não sei como. Assumimos a quarta posição. Do nada. Do nada. Assumimos a quarta posição. O Atlético de Madrid caiu. Então, dessa maneira, garantimos mais uma vaga para a Champions do ano que vem. E, mano, olha isso. 20 pontos atrás do Barça. A briga está entre o Real e o Barça. A título de curiosidade, vamos dar uma olhada aqui. Os confrontos são. Sevilla e Lazio, né? Borussia Dortmund e Chelsea. Que o Chelsea eu vi que perdeu. De 3x1 do Borussia. Barcelona e Ajax. Manchester City e Juve, hein, mano? Do outro lado, Real Madrid e Bayern. Jogão. PSG Internacional. Atletas de Madrid. Manchester United. Liverpool. E o Unipique de Marseille. Entre tantos, rancos e barrancos, vou finalizando esse episódio por aqui. Na Champions, estamos bem. Na La Liga, infelizmente, devido a decisões erradas minhas, perdemos. É real. Perdemos total possibilidade de ser campeão da La Liga essa temporada. O que nos obriga a jogar mais uma temporada aqui. Mas o foco continua. A Champions League. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse episódio, por favor, deixe seu like. Se não for no canal, se inscreve. Seja muito bem-vindo. É isso aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.